Cadê minha coroa? Sim, sim, Sabri! Ah, meu vestido! Eu tive uma ideia! Sim, sim, Sabri! Ai, meus vestidos! Eu amo esse vestido! Sapato de princesa! Sim, sim, Sabri! Sim, Sabri! Ah, Dayana! Dayana! O quê? Arruma o meu quarto, por favor! O quê? Ah! Bia, não! Não, por favor! Bia! Bia, me deixa normal! Me ajude! Tá bom! Ufa! Muito bem! Pronto, acabei! Tá bom! Ufa! Muito bem! Pronto, acabei! Ai, não! Ufa! Bronto! Cabe! Ufa! Tá bom, tá bom Limpe meu carro Ah, não Limpe essa bagunça Ai, não Ah, não Não, não, não!